O que faz com que alguém busque algo além das fronteiras da experiência humana para encarar o desconhecido? Quando crianças, nós questionamos o mundo ao nosso redor. Nós aprendemos, aceitamos e gradualmente paramos de questionar. Porém, alguns de nós nunca se acomodam. Os exploradores, os que buscam a verdade, são esses pioneiros que definem o futuro da humanidade. Os outros chegaram ao limite. Não importa quanto dinheiro ofereçamos. A cidade perdida está lá em cima em algum lugar. Eles não vão subir essas montanhas. Eu não vou desistir. Eu sei. Você deveria ficar aqui com eles. Sem chance. Está quase chegando. Espera só ter ver a vista, Lara. Pegue a minha mão. Obrigada. Olha só isso. É fantástico. Mas neve descendo daqueles picos não é nada bom. A trilha sobe a montanha. Nós teremos uma boa visão do vale lá do topo. Ok. Vamos com calma aqui. Esse vento é absurdo. Precisamos seguir em frente. Salve. Salve, galera. E aqui curte o meu canal. Aqui é o Cobra Games Brasil. Estou trazendo, galera. Mais um vídeo para o canal. Só lembrando aquele inscrito. Foda-lá. Já like aquele like no começo do vídeo para fortalecer. Se não é inscrito, se inscreve. Se é inscrito, compartilha aquele gostei que a nossa página não fez, galera. Se inscreve no canal. E dessa vez, galera, eu estou trazendo um trecho da gameplay, galera. De Rise of the Tomb Raider, galera. Isso mesmo. Então, esse aqui é o primeiro dos três vídeos, galera. De gameplay de jogos. Que eu vou estar trazendo para vocês. Para vocês estarem voltando para ser a nova série do canal, galera. Se vocês querem que eu traga esse jogo, galera. Esse Tomb Raider para ser a nova série do canal. Que vai ficar no lugar do Pokémon Sun, galera. Como eu já expliquei no vídeo anterior. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Se vocês não estão entendendo, caíram de paraquedas nesse vídeo, galera. Vai aqui na descrição. É o primeiro link do vídeo explicativo que eu fiz. Então, galera. Se vocês querem que eu traga esse Tomb Raider para ser a nova série do canal. Galera, larga o like sem dó. E deixa bastante comentário dizendo o que vocês querem, beleza? Então, a partir de agora, eu vou mostrar o trechinho aqui. Eu vou mostrar um pouco da gameplay. E vamos ver se vocês vão gostar ou não, beleza? Então, vamos lá. Mesmo se não encontrarmos nada aqui em cima. Seu pai ainda ficaria orgulhoso. Eu sei. Mas eu tenho uma boa sensação dessa vez. Muito louco, né, mano? A ambientação desse jogo está magnífica, velho. Está surpreendente. Eita, porra. Merda. Está tudo bem? Eu fiz em falso. Mas eu estou bem. Está tranquilo. Está favorável. Está tranquilo. Eu vou falar pouco na hora do diálogo dele para não atrapalhar, beleza? Ih, fudeu. Eita, porra. Caraca. Essa foi por pouco. Quase. Jona! Eu estou aqui! Eu vou descer para te buscar! Não! É muito arriscado! Eu consigo escalar de volta! Tem certeza! Fica aí! Beleza. Aqui eu já sei mais ou menos o que tem que fazer. O jogo está muito louco, né, velho? O melhor de tudo, né, galera? Totalmente português, né? Ajuda bastante no entendimento da história, né, velho? Vamos lá. Vamos com a nossa pequena Lara aqui. Pula. Ufa! Sobe. Só lembrando... Está para o outro lado. Isso! Vamos lá! Segura a minha mão! Vamos lá! Peguei você! Merda, Lara! Vai acabar me causando um infarto! Está tudo bem? Está! Vamos em frente! Beleza! Só lembrando, galera, não esquece, galera, se vocês querem que eu trago essa série para o canal de Tober Raider, galera, votem aí. Deixa o like, galera. Deixa o like e deixa bastante comentários aí também, beleza? Vamos lá, vamos jogar mais um pouco aí. Pretendo trazer pelo menos uns... Uns 15, 20 minutos aí de gameplay para vocês. Você acha que nós encontraremos a cidade perdida? Eu sei que é um tiro no escuro, mas aquele velho batedor disse ter visto ruínas no topo dessas montanhas. Eita! Eu pretendo trazer entre 15 e 20 minutos de cada gameplay de cada um dos três jogos para vocês estarem avaliando melhor, beleza? Olha o vento! Bem! Eu acho que se eu tivesse que esconder uma cidade perdida, esse seria o tipo de fim de mundo onde eu esconderia. Eu só espero que a Trindade não tenha chegado lá antes. Quem é a Trindade? Deve ser tempo o suficiente. Estamos quase no topo. Olha quanta neve, velho. Que da hora, mano. O jogo está muito bonito, né, velho? Estamos perto de alguma coisa, Jonah. Eu sinto isso. Só falta essa última parte até o topo. Beleza. Tudo bem. Vamos ver o que tem mais cedo. Beleza, amarrou ela. Aqui parece bem sólido, mas fique perto da parede. Tudo bem. Parece que teremos que escalar daqui pra frente. Fique atenta para o gelo caindo. Certo. Pronto? Vamos lá. Vamos lá, né? Pula! Boa! Agora sobe, Lara. Vamos lá, mano. O jogo está muito bonito, né, velho? Eita, ele pulou. Eita, caralho. Vamos devagar e com cuidado. Fiquem comido. É isso aí. Ih, fudeu. Cuidado! Nossa! Merda! Essa foi por pouco. Boa! Vamos pular. Boa! Boa! Penduramos. Conseguimos. Vamos continuar pra cá. Beleza. Eita, porra. Fudeu. Eu vou me segurar aqui. Você consegue soltar? Eu consigo! Vai ter que pular de novo. Então, vamos lá. Jerônimo! Boa! Ah, nossa! Não consigo soltar tão longe. Fica aí! Eu vou prender uma corda pra você no topo. Acabei. Eu vou te dar um pouco de folga. Beleza. Vamos lá. Cadê ele? É, ele ficou lá. Quase lá, Lara! Você consegue! Beleza. Estamos quase subindo a bagaça. Nossa, velho. Nossa, velho. Uma tempestade. Só pra ajudar, velho. Só pra ajudar uma tempestade, velho. Coisa já não tá muito boa. Nossa, onde ela tá, mano? Meu Deus, ela é muito foda, velho. Opa, chegamos. E a cidade lá? Eita porra! Meu Deus! Nossa, velho. Ferrou! Eita porra! E... Nossa, mano. O zunido tá... Tá dentro do meu ouvido, velho. O zunido. Vou puxar você de volta. Ai, merda! Ih, ferrou, velho. Vai dar muito ruim isso aí, mano. Olha ali! Vamos ter que se pendurar isso? Me balança pro outro lado! Beleza, vamos se balançar. Vamos lá. Será que se vai, 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 vai? Boa, foi. Caraca, que zica, mano. Eita, a corda tá escorregando. Então vamos lá. Boa! Conseguimos, conseguimos. Caraca, que zica, velho. Sobe, sobe. Nossa, mano. Eita porra! Nossa, avalanche, velho. Ferrou. Avalanche. Corre, Lara. Corre, Lara. Corre. Nossa, que tenso, velho. Sobe, sobe. Nossa, que bagulho e treta, Joe. Eita porra! Boa! Nossa, tem um avião caído aqui, velho. Parece uma nave do Star Wars, mano. Olha. Eita porra! Uma preda gigante. Caraca, corre. Vai, vai, pula! Nossa, velho. Pulei errado, Joe. Pulei errado, acabei morrendo. Vamos de novo, vamos de novo. Vamos de novo. Pulei errado o bagulho, velho. Corre, Lara. Corre, Lara. Corre, Lara. Corre, 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 corre. Agora vai. Boa! Nossa! Ih, vai dar ruim. Deu ruim. Nossa, velho. Segura. Eita! Velho, que tenso, mano. Pula! Ai, pendura. Vai, vai, vai. Sobe, sobe, Lara. Sobe. Caraca, que tenso, galera. Que tenso, velho. Nossa, corre. Corre, Lara. Corre. Ai, cara. Velho, que bagulho tenso, mano. Corre, filha. Corre. Eita porra. Fudeu. Boa! Ih, deu ruim. Nossa, pegou a gente, velho. Eita porra. Tô ficando tonto. Caraca, que tenso, velho. A avalanche ainda pegou a gente, mano. Caramba, velho. Mais uma vez, galera. Se vocês querem que eu traga a série Tomb Raider, deixa um like aqui, galera. E só lembrando que vai sair mais dois vídeos, galera, pra vocês estarem votando também, no White Dogs 2 e Fatal Flamme. Vão lá neles e também votem, galera. Dê um like de vocês neles, se vocês querem que eles sejam novos jogos do canal. A verdade da vida é que ela costuma terminar tão depressa. Nós envelhecemos, definhamos, morremos. Mas o que deixamos para trás? Ossos? Pó? E quanto a alma? Será que ela perdura além de nossa existência terrena? Eu acredito que sim. Uma verdade existe no cerne de inúmeros mitos e histórias. Uma verdade que não advém da ciência, mas algo mais profundo. A chave que abre as portas para a vida eterna. Posso ter encontrado a próxima peça do quebra-cabeça. Mas... Eu não estou sozinho nesta busca. Eles estão me seguindo, observando cada um dos meus passos. Eu já conheço o nome deles. Trindade. Uma seita ancestral e violenta com a pretensão de controlar o futuro da humanidade. Preciso prosseguir com cuidado, por amor que tenho a minha família. Se alguma coisa acontecer a Lara ou a Ana, eu nunca irei me perdoar por isso. Caramba, essa Trindade está em todo lugar, né, velho? Opa! Ferrou. Aí a Lara. Beleza. Olha o gráfico, mano. O gráfico está muito da hora, né, velho? Oi, pequena Lara. E agora, qual é que será? Beleza? Ela mexendo ali no... No gravador, né? Eita porra, deu ruim. Que tenso, velho. Que tenso, velho. Não, claro que não. O que está acontecendo? Acho que encontrei a tumba. Você está brincando, né? O mito do profeta é verdadeiro. O meu pai estava certo. Lara, seu pai não... Estava bem? Não. Ele estava muito perto de uma grande descoberta, uma evidência tangível da existência da alma imortal. Eu amei o Richard. Teria me casado com ele se tivesse me pedido. Mas ele era um homem perturbado. Eu não quero que você termine como ele. Mas, Ana, ele estava certo. O resto do mundo aqui estava errado. A tumba fica na Síria. Síria? Ai, meu Deus, Lara. Não, isso é loucura. Você precisa organizar sua vida. Volte pra casa, pra mansão. Você sabe que eu não posso voltar pra lá. Mas essa obsessão foi a ruína do seu pai. Que papo tenso, velho. E é isso aí, galera. Então é isso, galera. Foi um trecho aí de Tomb Raider. Galera, se vocês querem que ele seja o novo quadro do canal, tasca o like, beleza? Então eu vou encerrando por aqui, galera. Liga o like aí. Beleza, valeu, falou. Eu fui. E aí E aí E aí